A gente tem um chamado aqui do Centro de São Paulo, estamos acompanhando um incêndio na região da 25 de março, os bombeiros ainda estão trabalhando, a repórter Beatriz Mancini está lá e nesse momento falando com o representante dos bombeiros. Acompanhe aqui na Jovem Pan. Dificuldade, visto que tem a loja Matsumoto, ela desabou totalmente, então o combate está um pouco complicado em virtude da cobertura que está atrapalhando, mas estamos dentro dele também. Coronel, como está a estrutura do prédio? Onde o coronel começou fora do prédio? Uma de cada vez, só um minutinho. Com relação ao risco, o prédio principal, nós vamos fazer uma avaliação melhor agora que amanheceu, mas no primeiro momento não tem o risco de desabamento. Os outros, sim, estão com a estrutura bem abalada. São quatro? Quatro edificações no total. Agora vocês têm mais partes, são menores aí? Sim, tem um prédio, tem um prédio que embaixo desse prédio tem uma igreja muito antiga, infelizmente houve um desabamento parcial dessa igreja, a loja Matsumoto que praticamente desabou inteira, e mais uma outra loja do lado com, eu acredito, com cinco andares também que foi totalmente atingido. Você tem as causas do incêndio? Não, causas não tem, ainda não é possível definir. Só um minutinho. Senhora? Começou onde o coronel? O incêndio fora do prédio? Começou no prédio, esse prédio maior, que está em chamas ainda, começou nessa edificação. Começou na parte de baixo, de terra, é o primeiro andar, mais ou menos ali. O senhor ainda disse que avalia o risco da edificação, o que a gente pode ter de noção? Esse prédio pode vir a cair, a estrutura dele já foi bastante comprometida pela experiência do senhor? Pela forma que ele é compartimentado, a gente acredita que isso não possa acontecer. Mas agora, durante o dia, nós vamos reavaliar a questão de trinca, de rachaduras. Agora, os demais que foram atingidos estão praticamente condenados. Essa igreja que morou, parcialmente, ela é no térreo desse prédio alto que a gente está vendo? Ela fica embaixo, não, não é do prédio alto, é de um outro prédio aqui nessa rua. E o senhor foi condenado, seria a condenação desses inimigos ao lado? O coronel Oslombeiros respondendo as perguntas dos jornalistas agora. São rachaduras bem comprometidas, precisa de uma avaliação agora mais permanorizada, mas a gente está evitando, não vamos autorizar a entrada ainda dos proprietários, só para que a Defesa Civil possa avaliar com mais cuidado. Sabe quantas taxas de trabalho nesse momento? Tem bombeiro dentro do prédio? Sim, nós entramos no prédio, estamos no segundo para o terceiro andar, apagando agora andar por andar. Em estimativa de quanto tempo ainda de trabalho? Olha, o dia todo e talvez mais uma noite. O coronel, ouvimos de uma moradora próxima que os hidrantes não estariam funcionando, não saía água, isso procede? Não, aqui em São Paulo nós temos o contato com a Sabesp, e quando ocorre um incêndio, nós fazemos contato com a Sabesp, inclusive eles estiveram no local, e faz o remanejamento da água para aumentar a pressão. Então foi isso que foi feito, para aumentar a pressão aqui no local, mas a água não faltou, funcionou, está tudo sem problema, não entendi. Perdão? A pressão estava baixa ou estava não? A pressão estava baixa, mas isso é normal, somente na região central à noite, isso é uma coisa normal. Mas aí nós fazemos o contato e eles remanejam a água e está tudo... Está tudo bom? Não, não demorou. Coronel, com uma dúvida, então, são três lojas, térreas, um prédio de cinco andares e esse maior, de seta de nove andares? E a igreja também. Então a gente está falando em cinco edifícios? Não, foi a loja Matsumoto, a igreja, mais uma loja do lado e esse prédio maior, quatro. E esse prédio de cinco andares? É esse do lado da igreja. Esse do lado da igreja? Do lado da igreja. Esse que está completamente comprometido, segundo os senhores, rachador? É, sim, do tanto que nós conseguimos combatê-lo de forma estérela, né? Nós não entramos nele. Então, coronel, são dois prédios, perdão, esse que a gente está vendo e outro de cinco andares, perdão, esse que a gente está vendo e outro de cinco andares. É, aqui nessa rua aqui. Então são dois prédios, mais lojas térreas e a igreja. Sim, mais uma loja Matsumoto, que é a Pelagulha. Sim. E a Pelagulha e a igreja que fica embaixo de um outro prédio. Esse prédio que a igreja fica embaixo, ele não foi atingido, só a igreja. Não, o prédio não. Não, porque atrás da igreja tem um galpão que pertence à igreja e o fogo passou para a igreja. Quando vocês estão lá, não tem risco de aumento de calma, não tem muito pouco entre andares. Existe a possibilidade, até risco, para os bombeiros que estão ali trabalhando? Não, estamos trabalhando com segurança, estamos avaliando o tempo todo, estamos fazendo revezamento. E nesse momento, para a gente poder acabar com esse incêndio, vai ter que ser o ataque interno. Em virtude desse prédio ser muito recuado, não conseguimos utilizar as viaturas aéreas. Mas os bombeiros estão trabalhando de forma segura. Não, não tem mais essa possibilidade, nesse momento, de passar para outros prédios. Em relação aos imóveis, aos moradores, comerciantes, foram desocupados esses prédios? Nesse início do comércio, isso aí já foi feito o abandono de todas as edificações ao redor. Sabe quantas pessoas precisaram sair dos prédios ao redor? Não, a quantidade de pessoas não tem, porque são muitos prédios, tem residências, tem muitas lojas. Mas não foram muitas pessoas, porque a maioria ali são estabelecimentos comerciais. O 25 de março, como é que fica? Porque estava tudo interditado, tem previsão? Não, está interditado ainda. Ainda não temos, vai permanecer interditado. Quantas quadras, mais ou menos, coronel, perdão, estão interditadas? Interditadas? Tem a rua Cantareira toda e aquela rua lá do lado, que eu não lembro. Barão de Duprá, Comendador, alguma coisa, Chobb, né? Essa daqui é a Basílio. Praticamente todo o quarteirão, ele está interditado e algumas ruas adjacentes. Isso não tem previsão de liberação ainda. Coronel, com relação ao que possuía dentro desse edifício maior que a gente consegue ver, que estrutura que tinha, por que ele pegou fogo tão rápido e eram muitos produtos inflamáveis, era um depósito, lojas embaixo. Explica o que funcionava nesse edifício e por que as chamas se espalharam e se alastraram tão rapidamente. Bom, é um prédio comercial, são vários andares. Cada andar tem vários comércios, cada um da sua forma. Então, tinha andares com estoque, tinha andares com parte administrativa. O que não tinha, graças a Deus, eram andares com moradores. Então, praticamente, como um todo, eram estoques de materiais. Aí o Coronel André Elias dos Bombeiros respondendo às perguntas dos jornalistas nesse incêndio na 25 de março. Ele ainda responde mais algumas questões e agora deixa a entrevista. Coronel André Elias dos Bombeiros, a Jovem Pan segue acompanhando esse incêndio que começou ontem na região da 25 de março. Um dos edifícios foi totalmente tomado pelo fogo. Há também o comprometimento de uma igreja que ficava ao lado. Em instantes, a Jovem Pan volta com outras informações aqui da região central.